Rapaz, veja só isso aí, ó Dona Lavrinda já aprontou o almoço Olha uma torrezinha frita de toicinho Uma galinha assada Arrozinho cozido Olha isso aí, pessoal É isso aí, Dona Lavrinda Olá, pessoal, bom dia Já fiz meu almoço Tudo bem com vocês? Hoje não tenho convidado, não Hoje é só eu mesmo Mas meu filho Esse meu arrozinho Ficou um torcinhozinho pra fazer uma farofinha de andu Também uma saladinha de beijos Que maravilha E já tá tudo pronto Já tá no jeito de almoçar Tá vendo aí? Olha aí, ó Então Já tá tudo no jeito, tudo beleza Ó, pessoal Hoje tem culto na igreja, né Hoje é dia dos pais Feliz dia dos pais para todos os pais Apesar que eu não tenho mais o meu, né Mas tem o papai do céu E hoje a gente vai Lá na igreja Vai ser festa E vai ser muito bom Já arrumei aqui tudo, né Pra na hora que chegar a hora Eu ir pra igreja Vai ser benção Maravilha É bom se liga a Deus, pessoal Não tem coisa melhor Na presença do Senhor O caminho é Jesus Ele é o caminho A verdade e a vida E ninguém vai E o pai Se não por ele Esse Deus é bom Maravilhoso Que fez o céu Que fez a terra Esse Deus é tremendo É um Deus que salva É um Deus que cura É um Deus que liberta É um Deus maravilhoso Há muitos anos, né Eu na igreja Graças a Deus Nunca me arrependi É muito bom Então, à tarde A gente vai Pra igreja Vai ser um culto maravilhoso A gente mandou fazer um bolo, né Lá na igreja Para as pessoas Todos os pais Que estão convidados Pra estar na igreja Essa tarde Conosco E é assim Hoje lá Tá maravilhoso Quando for a noite Eu vou pro Juazeiro Então, sim Agradeço a todos, né Que Vê esse vídeo maravilhoso, né Que a gente acabou de Gravar Então, muito obrigado Por todos que Olharam esse vídeo Muito obrigado